E aí, senhora? Olá. E olá, tudo bem? O que foi? Porque tá chovendo. Saiu na chuva, né? É bom, porque hoje tá calor pra caramba. Então eu vou tomar banho de chuva. Oh, Deus. Enfim, e aí, galera? Tranquilo aqui. Quem tá falando aí? Sejam todos bem-vindos a mais um Prank Day. E o seguinte, mano, nesse Prank Day de hoje vai ser muito alta, porque ela tá terminando a soma que vai acontecer. E eu vou explicar pra vocês logo, logo, porque eu também não posso explicar agora, porque eu tô muito atrasado. Porém, eu tenho uma coisa pra fazer. Eu tenho que ir num lugar comprar tinta pro cabelo, né? Você sabe? Como é que chama isso aí? Ah, bagulho de tinta. É isso. Como assim? Onde você compra tinta pra cabelo? Perfumaria. Então, eu tenho que ir numa dessa aí, entendeu? É nisso aí que eu tenho que ir. Falta 10 minutos pra fechar. Jesus. E enquanto isso, a Mariana também... Mano, a gente tem que ir muito rápido, porque enquanto eu vou lá nessa perfumaria, a Mariana, ela vai no mercado comprar algumas coisas pra mim e pra gente, que é no caso pra casa, e também pra mim, que é pra um vídeo que eu vou fazer logo, logo. E aí, você acha que o vídeo vai ficar legal? Eu não sei o que é. Sem spoilers. Eu não sei o que é. Caramba, você tá com memória horrível. Você tá com memória horrível. Eu te falei. Eu pedi pra você comprar o quê? Eu sei o que você pediu, mas eu não sei do que é o vídeo. Que horas fecha? Tá aqui 20 minutos. Que horas são? 19h41. Cadê? 19h41? E fecha às 8h? Meu Deus, vamos vazar. Tem, não me tem que mexer. Vai, vai, vamos vazar, vamos vazar. Ó Deus. Ai meu Deus do céu. Correria, 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 correria. E nessa perfumaria, eu vou fazer a minha maior vigarice, moleque. Porque vocês estão ligados como funciona a Prank Day, né? O bagulho come solto e é até a pessoa ficar brava. Então hoje eu tenho certeza que a Mariana vai ficar mais nervosa do que tudo. Vamos lá, cariço. Vamos embora. E voltamos. Tcharam, olha só que estamos. Falar a verdade que estamos lá dentro do mercado da Mariana. Porque assim, pro vídeo que eu precisava, ela teve que vir justo nesse mercado. Normalmente no mercado que a gente faz compra. A gente faz compra no outro mercado, que a gente vai ter que passar nele também. Porém, só nesse mercado aqui que tinha as coisas que eu precisava pro meu vídeo. Que era nesse aqui. E enquanto a Mariana tá lá dentro, eu queria explicar pra vocês o que eu tive de ideia e o que eu acho que seria muito da hora de fazer. Mano, pelo menos na minha cabeça isso vai ser muito legal, véi. É certo, claro. Porque eu não sei se ela é tão burra assim de deixar tanto tempo no cabelo. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas a minha namorada tá com o cabelo azul. É, o cabelo dela tá azul. Azul, azul, azul mesmo. Sabe? Azul da cor do mar. Pra mais. Então, o que acontece? Se ela passar tinta azul no cabelo dela, o cabelo dela vai ficar azul, claramente, certo? Porém, se ela passar tinta de outra cor, o cabelo dela vai ficar da outra cor. E logo hoje, ela pediu pra mim comprar tinta pra ela. E eu tive essa ideia já na hora, mano. Eu falei, véi, e se eu comprar tinta errada? O que será que aconteceria? Claro, que se eu comprasse tinta errada e chegasse com a caixa da tinta errada, ela ia perceber. E ela de cara já ia falar, mano, essa aqui não é a tinta, Patrick. Você vai ter que voltar lá, trocar, ou vai ter que voltar lá e comprar outra. Porém, se eu pegasse a tinta errada e misturasse no creme dela, que ela passa no cabelo. Então, ela não saberia, ela pegaria o creme e ia passar o creme direto. Então, o que aconteceria? Ela ia passar o creme de outra tinta no cabelo dela. E com isso, ele ia acabar pintando o cabelo dela, tá ligado? O cabelo dela ia ficar de outra cor. Então, a minha ideia foi essa. Comprar uma tinta rosa, escondido dela, claro. Ela tá lá dentro agora, fazendo as compras. E eu tô falando isso pra vocês. Tanto que eu falei que hoje é prank day bem baixinho. Porque, mano, eu comprei uma tinta rosa e vou colocar no creme, tá ligado? E vou entregar pra ela o creme como se fosse um creme novo, de tinta e tal, pra ela passar no cabelo. E falar pra ela que esse creme já tem a tinta dentro. Então, ela vai pegar, vai passar, e quando ela perceber, o cabelo dela já vai tá rosa. Ou, pelo menos, vai tá quase rosa, né? Então, eu tenho muita certeza que isso vai funcionar, porque o cabelo dela tá descolorido. Então, quando você descolora o cabelo e coloca outra cor, se você passar qualquer tipinho de tinta, vai pegar essa tinta, tá ligado? Então, o que eu vou fazer é isso aí. Eu vou pegar uma tinta rosa e vou dar pra Mariana, fingindo ser a tinta certa do cabelo dela. E, acidentalmente, ela vai pintar o cabelo dela de rosa. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como isso vai funcionar. Eu tô muito ansioso pra ver se isso vai funcionar mesmo, se ela não vai perceber rápido que a tinta rosa tá na cabeça dela. Porém, enfim, a gente tem que fazer isso rápido, tá ligado? E tem que fazer isso sem ela notar. E, claro, sem eu estar dentro de casa. Porque, se eu estiver dentro de casa, ela vai notar na hora e ela vai perceber, tá ligado? Então, eu vou ter que fazer isso na rua enquanto ela não vê. Já tem o lugar perfeito pra fazer isso escondido. No apartamento, na parte de baixo do apartamento. Tá, agora vamos esperar ela sair. Provavelmente, ela já deve estar ali, esperando por mim. Beleza! Começou a chover forte pra caramba agora. Sério, tá chovendo muito, mano. E eu tenho que fazer isso logo. É o seguinte, aqui tá a sacola. Mano, eu acho que a gente não vai ter tempo, porque já deve estar caindo... Mano, tá caindo um touro aqui, velho. Eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo pra fazer isso aqui embaixo. É sério, eu não tô brincando. Olha o chão, todo molhado já. Mas tá, olha só. Eu tô com os negócios aqui já. Eu vou esperar, sei lá, a Mariana fazer alguma coisa em algum outro lugar, sabe? Porque, geralmente, ela fica jogando também em casa. Então, assim, às vezes ela pode estar... Ai, 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 derrubei. Olha como derrubou tudo. Hum, derrubei tudo? Dane-se. Então, assim, às vezes ela pode estar jogando LOL. Enquanto ela tá jogando LOL, que ela gosta de ficar jogando LOL, eu aproveito esse tempo e vou fazendo a tinta, tá ligado? Só que eu tenho que fazer de algum jeito que ela não veja. Essa é a minha ideia. Só que aqui não vai dar, porque já tá chovendo. Aí, calma aí. Tinta rosa. Tera... Creme pro cabelo. Vamo lá. O que vamos ter que fazer agora é simples. É só misturar tinta no creme, tá? Como dá pra vocês verem, o creme já é meio rosinha. Igual tá aqui, sabe? Ele é meio rosinha, então não vai ter problema. Que merda, foi pra ver com dente, velho. Muda tudo. Tá. Vamo lá. Seguinte. Agora é só despejar o suficiente, mano. Nossa Senhora. É um bom, mano. O creme é um vermelhaço. Na verdade, o bagulho aqui é vermelhaço, tá bem rosa. Pronto. Eu acho que isso aqui já tá bom. Porque se colocar mais, ela vai perceber, tá ligado? Porque é um vermelho muito escuro. Eu pensei que era rosa e, tipo, era um rosa clarinho, tá ligado? Mas ele é um rosa bem escuro, é um vermelho. Tipo, parece um vermelhão. Vamo misturar agora pra vermelha que fica. Mano, vamo misturar com o dedo mesmo. Vamo misturar esse aqui bem. O creme já é rosinho, então esse aí já ajuda. É, tá bom, tá bom. Tá bem, tá bem certinho, ó. Se misturar certinho, igual eu tô misturando aqui... Nossa, mano, ficou muito parecido com o creme, velho. Nossa, tá muito de boa, velho. Mano, eu não ia perceber que tem tinta aqui. Porque o creme já era meio rosinha, né? Tipo, manda a real pra vocês. Tá um pouco mais escuro, tá ligado? Não é perfeito, tá um pouquinho mais escuro. Mas, ó, se liga. Olha essa cor aqui, ó. Tá um rosa bem claro. Acho que tá pra vocês perceberem o meu dedo, né? Tá um rosa bem, bem claro mesmo. Nossa, agora eu vou lavar minha mão. Se liga. A frente do meu dedo tá pra ver isso aqui, já ficou meio rosa, mano. Só no tempo que eu passei a mexer. Se ela deixar isso aqui muito tempo no cabelo, porque geralmente é creme. Quando você deixa muito tempo no cabelo, o cabelo dela vai ficar rosa, mano. Pronto. Ó, fechadinho. Nunca foi usado, entendeu? Ó, novinho. Creme novo, tá, pessoal? Não tem nada. Só um baita de uma tinta rosa, tá ligado? Um tonalizante rosa, que se passar isso aqui no cabelo, o cabelo fica rosa, mano. Vem. Vamos guardar aqui na caixa, bonitinho. Deixar escondida essa caixa, pra onde ela não possa ver. Enfim, só vamos colocar a água no cabelo no lugar, né? Pra dar tudo certo. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Isso aqui. O quê? Pastel? Uhum. Você acha que você tem os dotes? Ah... Se não ficar queimado, vai acabar. Mas você vai fazer isso depois do banho ou antes? Depois, eu tô cansada. Ah, então beleza. Vamos lá, bom banho pra você. Nossa, eu quero tomar banho quente. Você não vai tomar banho não? Daqui a pouco eu vou. Você que passa um dia sem tomar banho, mano. Eu já tomei banho, você só foi tomar banho agora. Vai lá, porca. Eu tô limpa. Porca. Eu só vou tomar banho. Porca. 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 É, seu cabelo tá sujo. Mas se você tivesse tomado banho... Se você tivesse tomado banho hoje cedo, ia estar limpo. Meu Deus do céu. Eu quero retocar. Deixar mais azul? É porque eu pintei e ficou bem azul. Não de uma cor que eu quero. Tá bom, vai. Falou. Mas eu não vou fazer isso hoje não. Tá, tchau. Bom banho pra você. Eu vou esperar pra mostrar os pastelzinhos que você fez no vídeo. Patrick! Mano, você tá de brincadeira. Mano, não, 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 não. Você comprou... Olá! Por que que você comprou o creme rosa? Creme? Não, você faz sim. Você tá... Não pode comprar creme rosa. Mas creme não dá nada, dá? Dá sim. Você acha que eu estoumei a tinta com o quê? Com creme. É? Isso aqui é o quê? Caraca, o chão já tá todo... Ó, rosa. Então, o creme rosa... Ah, mas já dá de graça. Vem cá, só uma pergunta. Quanto tempo você tá crescendo o cabelo? Quantos tempos. Você percebeu só agora? Você percebeu só agora? Mano. Geralmente você passa tinta com creme pra ele ficar da cor que você quer, né? Mano, você tá de brincadeira. Não, não, calma, calma, calma aí, calma aí. Deixa eu te falar. Ó, você até molhou tudo aqui. Meu Deus! Mano, você tá de brincadeira. Se meu cabelo ficar rosa, eu vou fazer você arrumar. Eu tenho uma notícia melhor, então, pra você. Se eu fosse você, eu ia correndo passar mágoa no seu cabelo. Por quê? Porque isso aí não é creme. É tinta. Mentira. Verdade. Vai ficar manchado no meu cabelo. Sai daqui, sai daqui. Sai! 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 Não tô direto. Sai! Tira! 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 Eu quero ver se o cabelo fica no rosa. Tira! Não vai ficar rosa. Vai ficar rosa. É tímida. Eu vou fazer você arrumar. É o quê? Ó, quanto mais tempo você fica com o seu cabelo, mais leve vai... Não sai daqui! Sai! Acho que não. Acho que eu vou ficar com a câmera um pouquinho mais ligada aqui. Sai! Eu não tô achando graça. Acho que eu vou ficar com a câmera um pouquinho mais ligada. Ai, então eu vou tirar a toalha? Não. Não sai. Você não tá nem louca? Não sai. Ó. Vai logo, seu cabelo não vai ficar rosa. Mariana, senta. O tempo que já tá aí é o tempo pra ficar rosa. Já vai ficar rosa. Não vai ficar rosa. Eu acho que... Sai daqui. Caraca, você é muito idiota. Você sabe o quanto eu demorei pra fazer essa merda. Aí você vai lá e passa rosa. Você não vai sair. Não. Não vai sair. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais rosa vai ficar. Não tem nenhum problema. O que foi? Ó, 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 ó. Mariana. 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 Não adianta você empurrar a porta. O que você tá fazendo? Não adianta você empurrar. Ó, trancou já? Caraca, foi rápido até. Eu não queria te falar, mas o tempo que você já ficou aqui conversando comigo, é o suficiente pro seu cabelo ficar rosa. Vai ficar rosa sim. Eu quero muito mostrar isso. Bem-vinda, Mariana! Mais um Freak Day! Tá, agora vamos esperar ela tirar e vamos ver como vai ficar, velho. Mano, eu tenho certeza que vai ficar rosa, mano. Porque, na moral, eu fiquei enrolando ela mais ainda. Ela já passou o creme, velho. Esse creme... O creme com a tinta. Pra agir no cabelo, mano, uns 10 minutos ele já tá mega tranquilo pra agir. Já se passaram, ela saiu do banho. Vamos esperar agora a reação. A qualquer momento ela deve se olhar no espelho. Ah, o barulho tá saindo. É, eu tô fazendo alguma coisa. Eu não sei o quê. Oxi, o que porquê ela tá fazendo, velho? Mano do céu. Nossa... Ah, ah! Patrick! Oi? Mano, olha isso! Pegou do lado? Meu cabelo está roxo. Pegou do lado? Era a parte que tava mais clara, que eu não passei tinta. Mano, você tá de brincadeira. Mano, tá roxo meu cabelo. Não quer sair. O que foi? Eu lavei. Não quer sair. Eu não tô achando graça. Eu tô. Mano, eu não acredito. Mano, é só fazer pra ser tinta. Ei, fica roxa, eu vou fazer o quê? O patadinho tá azul. Ah, nossa, eu só... Mano, não. E aí, Mariana, o que você achou desse novo cabelo? Um pouquinho azul. Sabe, eu tenho uma ideia melhor. Se não sair, é só você raspar do lado. As meninas fazem muito isso aí. Deixa o lado raspado. Sai. Eu tenho uma amiga mesmo que ela raspou. Sai daqui. Vai ficar da hora. Mano, meu cabelo... Sai daqui. Sai. Mostra mais um pouquinho. É só você raspar. Mariana... Mano, esse foi vídeo mais precioso de gravar, velho. Mano, é isso aí, velho. Deixa eu gostei. Hoje a gente pintou o cabelo de rosa, tá? Não foi uma... Pintou tudo porque a tinta não pegou. Mas pelo menos pegou os ladinhos onde tava mais claro. Provavelmente outras partes também pegaram também. Então... É isso aí, né, cara? Ninguém mandou descolorir o cabelo. Quando você descolora o cabelo, você se torna um alvo fácil. Então, cuidado. Não descolora o cabelo. Se não, algum amigo seu pode trollar você e deixar seu cabelo rosa. Ainda mais se esse amigo foi eu. Mas esse é até o nosso vídeo. Falou, tchau. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei pra mais prank days aqui no canal. É claro que isso é tudo uma brincadeira. É uma trollagem, tá bom? Não levem tão a tipo... Nossa, a Marina vai ficar louca. Relaxa, mano. Ela faz o mesmo comigo direto. Ela me trola direto. Então... Acho que tá bem de boa. Ela vai ficar brava durante os 30 minutos e depois... Bola pra frente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. Deixa o gostei pra mais vlogs. Todo dia. Vlog novo. Não se esqueçam. E finaliza o vídeo pra nós aí. Vai lá dormir oco. Posso nem dormir em paz. Deixa o like aí, galera. É isso aí, mano. Tchau.